Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas que vão facilitar a sua passagem pela transição capilar. Então, se você tá aí na transição sofrendo, amiga, segura a mão de Deus, continua assistindo esse vídeo que vai dar certo. Bom, amores, passar pela transição capilar eu sei que não é uma tarefa fácil, mas existem coisas que a gente pode fazer pra facilitar esse processo e hoje eu vim compartilhar algumas dicas de uma pessoa que está o quê? Já há um bom tempo na transição capilar, aliás vou fazer um vídeo, minha transição em fotos pra vocês verem todo o processo da minha transição capilar, mas hoje o foco é dar dicas que vai te ajudar, minha amiga, te ajudar a passar por essa fase de uma forma mais leve e tranquila. Então, já deixa o seu like, me valoriza, se inscreve no canal e bora pra essas dicas que estão maravilhosas. Bom, amores, a primeira dica é cortes de cabelo de 2 em 2 meses, caso você não tenha feito o famoso BC, o Big Chop, que é o grande corte. Eu acho que isso ajuda muito, porque, por exemplo, eu mesma optei por não fazer o BC, mas eu corto meu cabelo com muita frequência pra poder ajudar a ir tirando a parte com química e dando mais definição pra parte do cabelo que já tá cacheada. Eu, sempre que eu corto meu cabelo, faço um corte assim maior, eu posto vídeo aqui no canal mostrando pra vocês, então vou deixar a playlist de diário de transição por aí e aqui no box de informações pra vocês assistirem. Mas, é uma dica, assim, infalível, porque é muito chato as duas texturas, então, conforme você vai cortando, você vai tirando aquela parte lisa do seu cabelo e vai te dando um ânimo aí pra seguir firme e forte na transição. A segunda dica é mudar o creme pra pentear, e isso eu acho que não vale só pra quem tá na transição, mas pra qualquer menina cacheada. Eu percebo muito isso no meu cabelo e já conversei com algumas outras meninas que também notam essa diferença, minhas irmãs que são cacheadas notam e algumas amigas também, que é quando você muda o creme, você não fica com o mesmo creme pra pentear no seu cabelo, tipo, durante, até acabar o pote. Eu não sei vocês cacheadas ou em transição aí que passam por isso, se já passaram, que é que você sente que o cabelo não tá mais ficando bonito, não tá mais ficando bem definido, porque você tá usando por muito tempo um produto só pra definir os cachos. E quando você muda o creme pra pentear, parece que o seu cabelo faz assim, tcharam, era tudo que eu queria! Mais ou menos isso, gente, eu sinto muito isso do lado aqui, então eu sempre tô trocando shampoo, condicionador, creme de hidratação, creme pra pentear, creme de finalização, pra que o meu cabelo continue respondendo e reagindo de uma forma bonita a todas as minhas finalizações. Então fica aí com essa dica, peça na sua casa e depois você me conta aqui nos comentários se deu certo. A terceira dica que vai te ajudar nesse processo de transição é penteados. Invista em penteados. Meio preso, meio solto, preso de ladinho, torcidinho, torcidinho em cima, rabo de cavalo, coque, afropuff, seja qual for penteado. No Pinterest tem várias inspirações pra cabelo cacheado e se vocês quiserem derem muito like, eu posso gravar um vídeo de penteados aqui pro canal também, pra mostrar alguns penteados que eu uso sempre, ou que eu usava mais durante o processo mais difícil da minha transição, que eram as duas texturas, hoje em dia, graças a Deus, diminuiu muito. Mas penteado ajuda muito, porque você consegue disfarçar aquilo que você não tá gostando tanto no seu cabelo. Seja a parte da frente, seja a parte de baixo, não sei, enfim, o que você quiser disfarçar, o penteado te ajuda muito nisso. Então, invista em penteados. A quarta dica já é ligando uma coisa na outra, que são acessórios de cabelo. Tipo essa tiarinha aqui que eu tô usando agora, porque eu estou, sei lá, no meu terceiro day after, e o meu cabelo já tá pedindo pra ser lavado, não tá tão bonito, tão definido. Então, eu fiz o quê? Taquei uma tiara e falei assim, vamos gravar assim mesmo, porque não dá tempo de lavar o cabelo agora. Então, eu taquei uma tiarinha aqui no cabelo e, ó, já parece que o cabelo tá bonito. Você dá uma borrifadinha aqui, dá uma amassadinha atrás, e aqui na frente já tá ótimo. Sendo que, na verdade, se eu tirar a tiara, essa parte da frente aqui já tá praticamente lisa e sem definição nenhuma. Então, é uma dica muito boa, apostar em tiaras, lenços, presilhas, essas coisas que vão te ajudar a esconder também alguma parte do seu cabelo ou disfarçar a parte da frente, uma franja que você tenha e que tá crescendo, mas tá crescendo meio cacheado e o resto do cabelo tá mais liso. Enfim, invista em acessórios que você pode ligar com os penteados ou não pra poder passar por essa transição de uma forma mais leve, mais linda. A quinta e última dica é tenha um borrifador de água. Sabe aquele borrifadorzinho que às vezes tua mãe usa pra botar produto de limpeza? Não vai catar o dicante da gente, pelo amor de Deus. Compra um pequenininho, um médio, enfim, compre um borrifador de água pra você usar pra finalizar o seu cabelo ou pra revitalizar o cabelo. Eu, gente, sou assim, ó, best friend do borrifador. Eu e ele, ó, todo dia vai estar ali, numa relação amorosa. Eu amo o borrifador. Eu já falei várias vezes aqui no canal, já mostrei como eu uso, que é com um pouco de água, um pouco de creme. É legal pra você também colocar soro, que ajuda a hidratar o cabelo. Você pode pôr até um pouquinho de essência de baunilha ali pra deixar cheirosinho, mas, ou se o creme mesmo já deixa o cheirinho gostoso. Eu sempre uso pra revitalizar o meu cabelo e na transição é o que tem me ajudado bastante, porque eu preciso agora nem tanto, mas eu precisava antes ficar lavando sempre o meu cabelo pra conseguir definir os cachos. Então, com o borrifador eu não precisava lavar, eu só espirrava água e amassava, revitalizava e dava super certo. Então, fica aí a dica de ter um borrifador em casa. Bom, meus amores, essas foram as minhas cinco dicas pra você que tá passando pela transição capilar ou recém-caixeada, acabou ali a transição, tá precisando de um help, meu Deus, o que que eu faço? Essas são as dicas que eu tenho pra vocês. Se você já fazia alguma dica ou se você gostou muito de uma e quer testar, deixa aqui nos comentários pra eu saber qual é. Não esquece também de avaliar o vídeo clicando em gostei e de se inscrever aqui no canal pra receber todos os conteúdos de transição capilar em primeira mão. Me acompanha também lá no Instagram que lá eu dou mais dicas assim, né, ali no dia a dia, na prática mesmo, mostrando pra vocês real, oficial, como é que eu faço, tá bom? Um beijo, cheiro, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e bye! Tchau! 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 Tchau!